Pessoal, Bolsonaro almoçando no restaurante Baramorzinho em Goiânia Literalmente fechou, bloqueou as estradas Muita gente dentro do restaurante E olha só, olha como é que tá ali dentro Não consegue nem acessar lá dentro Olha isso Não dá pra passar, Bolsonaro tá lá dentro, lá na frente Tudo hiper, mega, lotado Tudo lotado Não dá pra passar, não dá pra passar Não dá pra passar, não dá pra passar